Você já ouviu falar em plantabilidade? Pois é, o termo está na moda, mas mais do que uma palavra, são regras que ajudam o produtor na hora do plantio e asseguram uma maior produção de milho. A área de milho deve ser maior nesta safra e está na hora de planejar para garantir o investimento. O ponto crucial é a semeadura. Erros comuns podem comprometer toda a produção do grão. É o princípio de tudo, mas quando não é bem planejada, o reflexo é imediato. Ou seja, você vai estar começando toda a instalação de uma lavoura com perdas. Só que essas perdas, muitas vezes, você não consegue quantificar imediato. Você vai conseguir ver isso aí depois que emergir, depois que todo o desenvolvimento, falando da parte de fisiologia da planta. Vamos ver os passos fundamentais para os bons resultados. Tudo começa com o planejamento na cultura anterior, para ver se a distribuição de palha está boa, para não embuchar a plantadeira. Fazer a manutenção da semeadora para não perder tempo e janela ideal. Atenção para o solo. Grânulos maiores interferem. Usar semente de qualidade e cuidar dela no plantio. Danos ao tegumento, a parte externa, dificultam a germinação. A velocidade da semeadora interfere. Quanto mais baixa, melhor. No milho, o ideal é de 4 a 5 km por hora. O sentido de plantio deve ser variado, para melhor distribuir semente e fertilizante. A profundidade de plantio. O ideal é regular a distância entre fertilizante e semente em 5 cm. E essa distância entre uma planta e outra, quanto mais perfeito, mais bem distribuído, melhor. Melhor para quê? Melhor porque eu não vou ter competição entre as mesmas. Então, isso aí, por isso que a gente fala muito em relação à qualidade. Você viu que a plantabilidade depende de muitas condições técnicas, que passam por máquina regulada, solo preservado e revolvido o mínimo possível, semente de alta qualidade. Mas não esqueça da qualificação humana para o sucesso do seu milho. O segredo, primeira coisa, o segredo está na capacitação do operador. Se eu não tenho, não adianta ter uma máquina que faz tudo, mas eu não tenho gente para operar. É a mesma coisa eu comprar um carro. Vou comprar uma BMW, mas eu não sei mexer. Eu só sei entrar dela e dirigir. Entendeu? Eu não sei explorar o que ela tem. Então, eu tenho que ter pessoas, quando envolvo pessoas dentro do sistema, que consiga utilizar todos esses recursos que o equipamento oferece e que você pagou por isso. Eu não sei se lembrou. Obrigado. Obrigado.